Certei, hein? Tá bom! Vantagem competitiva! É isso que a tela do ROG Phone 6 pode te entregar naqueles jogos em que você precisa agir mais rápido que o oponente. Vai no Armory Crate, local onde você pode customizar tudo os jogos. Você vai procurar o jogo que você quer modificar. Ele vai estar ativado sim em modo X, que é o modo de alto desempenho do celular. Porém, no modo avançado, você pode fazer um ajuste minucioso pra cada jogo. Clica em editar, vai ter várias árvores aqui. A gente vai em TOC, onde a gente pode configurar o pulo do gato. Melhoria do TOC. Muita gente pode estar jogando sem ativar isso aqui, hein? É muito útil. Ele vai deixar a taxa de resposta muito mais rápida e você vai agir primeiro do que o seu oponente em 720. Isso não é a taxa de atualização que depende do FPS do jogo. Então funciona pra qualquer jogo. Os mínimos detalhes que fazem esse celular ser brutal e apelão. Vai na loja dos parças, pega o cupom de desconto que você vai conseguir até 15%. Pra mais dicas, continua seguindo aí a Asus Game Brasil.